e fala aí seus macurinhos beleza com vocês estou aqui mais uma vez e hoje vídeo sobre pokémon beleza sobre pokémon então mano eu mexer no instagram mais uma vez vou compartilhar com vocês aqui o que eu achei aqueles joguinhos de sempre joguinho de publicidade eu coloquei aqui nos salvos vou mostrar pra vocês é isso aí o jogo esse daqui deixa eu liberar o áudio pra vocês verem tá então mano que vai se ver no meu canal eu vou baixar esse jogo que a gente vai jogar junto beleza a gente vai ver qual que é essa parada eu posso eu gosto bastante na real e desse tipo de jogo aí que você vai correndo e vai se unir vai juntando o pai tem um jogo uma gameplay que eu fiz sobre aquele mutante ron né que é uma corrida dos mutantes é a mesma pegada só que vê se pegar pokémon no caminho em vez de você pegar um pokémon no caminho você vai ficar você vai pegando parte de animais você vai pegar parte de animais para poder ficar fundindo fica aí pikachu aí esse garoto bom garoto então já vamos jogar aqui vamos aumentar aqui na game play e tap net um já tá abrindo aqui vamos ver de qual que é esse jogo não sei o que lá tem que liberar tudo aqui lei e aqui você já começa escolhendo se você é bílido ou bílida né então você vem aqui tá no menininho confirma um eu vamos para a corrida então aqui já começa aquele tutorial básico e já vou falar para você se inscreve no canal deixa o like para mim porque mano tá vendo que eu não tenho nenhuma cadeira gamer eu preciso de uma cadeira gamer então você que eu patrocinar já arruma a cadeira gamer você não pode ser no canal você já fez um dia de alguém feliz você pode fazer o meu a então vamos já pegar o tutorial aqui se joga por direita e esquerda joga ele de ladinho pega as pokébola e captura mostrando qualquer bola que você precisa ela correndo pá ó e chega lá no final da corrida tem o o chefe ou assim dizendo né e é o cara onde você vai batalhar evoluir e fight aí eles batalha por conta e ganhei a próxima etapa tp tá bom aí era para não especial mandamos maluco até para longe nós conseguimos derrotar o primeiro camarada e já vamos pegar aqui os diamantes tá então você tem 48 diamantes e vão continuar aqui nessa corrida esse joguinho envolvente que você vai pegando a pokébola no meio do caminho tá aí você vem aqui ó joga as pokébola e pega seu pokémon vai pegando os diamantes pega aqui um bastão de pokébola que você conseguir e joga pokébola aqui em cima mostra o tanto de pokébola que você tem que ter para poder pegar o pokémon né no caso ali se eu não me engano era 17 e aqui a gente está com três pokébola aqui para poder batalhar contra o P.A. ali então vamos ver fight eu vou ter de novo ele matou o meu agora vou mandar o especial a tal se você ficar apertando na tela aqui né velho você fica apertando tá 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 e manda o cara longe porque o negócio é brutalidade e é igual a gente vai pegar aquele esqueminha que é o máximo de diamante tudo esse joguinho aqui essas publicidade que aparece né mano voltamos então aí a game play tá conseguimos esses bichinho aqui mano falar a verdade eu nem manjo muito de pokémon o negócio de pokémon é só aqueles inicial básico o basal o Squirtle e Charmander que ali não tem para ninguém ali a gente está falando de Elite tá então aqui novamente eu nem sei o que eu ia fazer aqui ó pega pokébola pega o máximo que der aqui é o primeiro pokémon e tá perdendo pokébola cinco pokébola para pegar ó se eu não me enganei a evolução do Eevee é bom que esse jogo aqui ele é bem objetivo né velho ele não é aquele jogo igual o jogo dos mutantes já que tem que ficar aí no para laboratório e não sei o que só vem aqui você quiser evoluir você aperta vai vai ser um diacho do vídeo para você assistir e bom que já sabe mais qualquer uma evoluída se liga com que esse cara o bonitão mano agora vamos para o fight agora o cara não ganha não acho que não ganhava nem do jeito normal sem evolução agora aqui ó o tep o liga se liga como ela lenta moleque nossa destruiu jogo objetivo dura só publicidade velho aí o que você faz boleh pra hoje tá isso aqui eu acho eu não sou eu vou fazer o acompanhamento aqui ó e lá vão começar um teste o meu centro conectado no wi-fi velho nossa os caras são malandros em só buscar ganhar aquela graninha pra você ver naquela publicidade lascada deles aí vou ter que estar conectado na internet mas beleza já vem gente que eu não fez esse chapéu pra você tudo de boinas ganha aqui meu bonézão maroto né eu nem sei o que diz aqui modo turbo cadê o pikachu todo mundo só que essa vez o pikachu né peguei o chapéuzinho aqui virei cowboy não não consegui pegar velho de acho que eu vou ir pelo menos essa aqui vou ir o clima ponta 3 sá com menos o´s duas evolução tá ligado e fora do céu não você vai dar aí tá deu bonito né não deu o homem e não acredito ou nós Ah não mano Vou pegar agora mais esse Xelengolengo ali não Em vez de pegar o chapéu Eu fiz o Pokémon dessa vez Agora vai Tá maluco Vou pegar o abelhão aqui Vou evoluir meus três Pokémon E vou pra cima deles Chega aí agora Vai três contra três Aí não dá né Aí não dá né Só o caldiz toma Vai longe que pipoca de safada Nossa Quatro vezes Acabamos com o cara Bom e agora a gente pega aqui Nossa premiação né Dos diamante Conseguir pegar os quatro E vamos aqui A gente já tá começando com o Pokémon agora Tá Ixi agora o chapéu mano Nossa Ganhamos do chefão especial Agora a gente vai pegar aqui mano E eu tenho uma coisa pra poder falar sobre esse jogo mano Ele é até legalzinho mano Mas cada botão que você aperta velho É publicidade mano Aí não tem como jogar não em Pokémon Pô velho Não sei quem que é o desenvolvedor desse daqui Mas pelo amor de Deus Ajudando a jogar aí velho Aí não tem jogabilidade Então sem internet você não consegue jogar Aí você liga a internet E começa a aparecer Publicidade e despublicidade Você aperta aqui Pra poder coletar uns diamante Publicidade Pô meu Tô jogando isso aqui faz dez minutos Já tô de saco cheio desse jogo velho Pô Edição aí Eu vou cortar tudo pra vocês Mas eu vou deixar Mano Não tem como jogar isso aqui Nem em baixa velho Pô mano Você começa a jogar o negócio Você fica estressado velho Você passa mais tempo vendo publicidade Do que jogando mano Pelo amor de Deus Aí não dá não Pokémon Pô Nossa mano Pelo amor de Deus Ah não dá não Nossa Você vai jogar O bagulho não te permite meu Vou jogar mais essa corrida aqui só meu Pô mano Acabou aqui velho Acabou a gameplay aqui Eu não aguento mais publicidade nesse jogo meu Até legalzinho Mas Não dá Não dá velho Não Uma ou outra ainda dá velho Igual a do mutante ela tem Mas aqui mano Cada Coisa Cada Tecla que você aperta velho Te dá uma publicidade Aí não dá não Então o vídeo é esse daí Até cancelei aqui Pô meu Estressado Com essa parada mano Como que alguém desenvolve um jogo Pra você E é só publicidade meu Não Eu entendo que os caras Têm que ganhar dinheiro Porque os caras desenvolveram isso A gente não tá pagando Pra poder jogar Mas mano Uma até da outra Não dá não Eu vou desestralar já agora Não vai ter nem segunda parte Isso aqui Infelizmente Eu fiz até esse desenho aqui Pra quem me segue no Instagram Viu Os stories aí E é isso aí meus parceiros Deixa o like pra mim Nem embaixo O jogo nem perde tempo É legalzinho Mas não vale a pena Você vai se estressar Tamo junto E até o próximo Vídeo 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 Obrigado.